Confirmado. Confirmado. Dia vinte e dois de julho, segunda edição Balada Julina. No Clube Caramuru. De São Valentim. Início às vinte e duas e trinta. Show com turma sertaneja. Toda a estrutura. Destaque 10. DJ William Brum. DJ Fernando. DJ André. Fabinho DJ. Na compra do antecipado. Ganha um vale quentão. Ingressos antecipados São Valentim, Beriza Móveis e Eletrônica Germano, Eval Grande Via Show, Fatinalzinho Felipe Sartori, Benjamin Mercado Beck, Itatiba Rádio Cultura, Cotejipe Comercial Lázari e Posto da Riva, Erechim Dalishow, Promoters Charline Rossi, Isadora Anholeto e Ketlin Ferreira. Dia vinte e dois de julho. Balada Julina. No Clube Caramuru. De São Valentim. Mais uma Fabinho Eventos.